Eu estava numa vida de calor Toma a cabeça, mas só tem que me dar uma louca Vai, 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 vai Eu amo muito assim, que eu quero cantar Perdeu, pera, já tá sentado E tô contado sem passar Vai, 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 vai Eu quero mais, é beijar a porta 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 E tudo que continua me pega a boca A paz, a vida, a paz, a vida Eu não vou nunca fingir que esse que me muda Eu quero ver na porta, se fingir me preocupar Eu quero mais, a paz, a paz Eu quero mais, é pegar na boca 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 A vida de horror, com a cabeça abaixo sem ninguém Dados a dor, não dá vapaz A vida da paz Eu amo darme de que eu venho de estar Pentei o que na chaceta, eu tenho que me guardar O cara faz A vida a paz Eu quero mais ver me dar na boca Eu quero mais ver me dar na boca Eu quero mais, eu quero mais É pensar na boca ser feliz na frente A frente Eu quero mais 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 Eu quero mais